Foi bom reencontrar você Foi bom reencontrar, reencontrar você Que tô recaída, você tem outra vida E eu também tenho Voltamos no tempo, que na noite vivemos Um flashback tão bom, um flashback tão bom E o tempo lhe vem tão bem, no meu coração ainda tem Um pedaço seu, um pedaço seu E o tempo lhe vem tão bem, no meu coração ainda tem Um pedaço seu, um pedaço seu Foi bom reencontrar você Foi bom reencontrar, reencontrar você Foi bom reencontrar você Foi bom reencontrar, reencontrar você Yeah, yeah, yeah Tem torre caída, você tem outra vida E eu também tenho Voltamos no tempo, uma noite vivemos Um flashback tão bom, um flashback tão bom E o tempo lhe fez tão bem No meu coração ainda tem Um pedaço seu, um pedaço seu E o tempo lhe fez tão bem No meu coração ainda tem Um pedaço seu, um pedaço seu Foi bom reencontrar você Foi bom reencontrar Encontrar você Foi bom reencontrar você Foi bom reencontrar Encontrar você Foi bom reencontrar Encontrar você Foi bom reencontrar Encontrar você É bom reencontrar você Foi bom reencontrar você A CIDADE NO BRASIL